Música Bem vindos a mais um chapéu do pressa No programa de hoje eu trouxe Juan Buscamares Do Félix Vega Esse quadrinho foi publicado em 2023 Junho, julho de 2023 Pela Conrad aqui no Brasil E compila as quatro edições Que compõem a história Que originalmente foi publicado Lá no Chile entre 99 e O ano 2000 Ou foi 99, 2003, alguma coisa assim Bem, já faz mais de 20 anos Mas é uma narrativa que Embora remeta assim A forma de se fazer Da heavy metal, por exemplo Daquela época Inclusive foi alguns capítulos até publicados Aqui no Brasil Na heavy metal mesmo Brasileira Aqui a gente tem uma Uma narrativa que tem uma mistura De Ação pós-apocalíptica Numa influência muito Mad Max Eu vou mostrar pra vocês com Bem, a capa de estudo Com um sonho Com uma coisa mais onírica Com uma coisa mais sobrenatural Eu diria que é uma narrativa Que vai se transformando De algo Que eu não diria pra no chão, obviamente Mas De algo mais seco, mais cru Pra uma questão mais Sensorial Por assim dizer Sobrenatural Que vai acontecendo Com o protagonista Foi Entrando lá pros anos Pra 99 Que foi publicado na heavy metal brasileira Entre 99 e 2005 Que foram publicadas as histórias Depois Elas foram compiladas em várias Várias vezes até Chegar nessa versão Que é a mais próxima Da versão espanhola Da Casterman Se não me engano De 2016 Já Bem, enfim A gente vai acompanhar Depois de um Um breve Introdução Em uma folha só São duas páginas Sobre as questões Dos Dos antigos Copacoxas Que eram meninos e meninas Que eram Escolhidos pelos incas Pra serem sepultados Nos cumes dos andes Que eram considerados Os grandes deuses Pra Os grandes Usapos Que protegiam As populações Aqui a gente tem Falando sobre A primeira vez Que foi encontrado Uma Uma múmia De uma criança Vendida Lá pra Santiago E aí Tem outras histórias Que foram Este é o início Da redescoberta Da descoberta ocidental Dessa prática Dos incas Bem Outras Outras crianças Foram encontradas A gente tem Em vários Museus Seja Santiago Em Salta Na Argentina No No Peru Em Lima Vários locais A gente tem Essas múmias Que estavam Enterradas Nesses Nos grandes Apos Nas grandes montanhas A mais de Cinco mil Metros De altura Essa é uma introdução Essa informação Ela vai Ser guardada Principalmente Para o último Capítulo Até então A gente tem Isso em mente Durante a leitura Principalmente Uma leitura Do volume integral E não Uma leitura Ao longo de Cinco anos Eu acredito Que o pessoal Deve ter esquecido Mas Guarda isso E eu não vou retomar Porque Porque se não Eu contaria Spoiler Mas basicamente A gente começa A história mesmo No primeiro capítulo Chamado Água Que Por contradição Mostra uma terra Completamente devastada É um futuro Que não é tão distante Assim Porque as pessoas Têm lembrança De que existia Um mundo anterior Ele vai lembrar mesmo Esse cenário De Mad Max Com várias Não são nem sociedades Mas vários grupos Que se juntam E tem Referência Ao mundo anterior Mas tentam sobreviver Como esses Militares Que a gente tem aqui Mais pra frente A gente tem um grupo De Um grupo de pessoas Que são Fanáticos religiosos Que estão seguindo Um líder Religioso Que faz Que abençoa as pessoas Com areia E é um mundo Bastante Árido Em todos os sentidos Possíveis E nesse meio Tempo a gente vai Acompanhar Um homem Sem passado Que dirige O seu Carro A vapor Que é o Juan Busca Mares Por enquanto Só Juan Ele vai receber O nome de Busca Mares Depois Ele vai encontrar Pessoas Como essa Essa mulher E essa primeira parte As duas primeiras Dois primeiros capítulos É um desenho Não digital É um desenho Manual Não foi feito Numa Numa mesa Digitalizadora E ele traz Traços Que vão me Lembrar muito As Essas revistas Mais eróticas Como Manara Especialmente O rosto Se a gente pega O rosto Da Aleluia Ela chama Aleluia Tem algumas páginas Que eu não posso mostrar Existe Algumas páginas Específicas De cenas de sexo E tal Essa aura Erótica Do Milo Manara Se for ver O rosto dela A boca Como ela é feita O bico Que ela faz E outros momentos Também Que são mais Inclusive Agressivos Ela Lembra Um pouco O desenho A arte Do Milo Manara Junto a isso Junto a essa Primeira edição Que é meio perseguição O Juan Ajuda ela Depois ele perde O carro Ele pega O carro de novo Mortes acontecem O Juan Buscamares Ele tem algumas Alucinações Quando está no deserto Como Esse encontro Com o Pequeno Príncipe Ele não diz Exatamente Que é o Pequeno Príncipe Mais pra frente A gente vai descobrir Por algumas Por uma capa de livro Por um livro Que ele encontra Quando é criança E esse passado Do personagem Ele vai sendo explicado Aos poucos Como um garoto Perdido no deserto Foi salvo Por uma outra pessoa Ele não sabia Falar a língua Corrente Eu nem sei se é espanhol Nesse momento Não dá nem pra definir Onde que eles estão Exatamente Num mundo completamente Desértico Mas ele vai ser cuidado Por um certo E aí depois Ele vai se transformar No próprio Rua E toda essa história É contada em paralela Que vai revelando Quem que é Esse personagem Mas tem esse Pequeno Príncipe Que vai ajudando ele A manter Assim Continuar vivo Nessa narrativa A gente tem Essas lembranças De um mar De um oceano Próximo E aí a gente Quando chega no final Da primeira Da primeira edição Que ele já se encontrou Com os Com esse Esse grupo fanático Religioso E os policiais Os soldados Estão atrás Do Juan Com questão de vingança Uma vingança Bastante vazia Só porque eles Não tem mais nada O que fazer Ele é confrontado Com uma figura Numa televisão Uma figura estranha Que fala Que ele está sendo É E agora Depois que eu terminei A leitura Essa passagem Faz mais sentido Mas uma figura Que está falando Que ele está Pecando E essas coisas E aí É quando O mundo Começa A A A sentir A chuva Começa A chover Mais uma vez Na segunda No segundo capítulo A gente está No capítulo água Ou capítulo ar Onde Ele vai encontrar Um grupo de sobreviventes Num tipo de um silo De mísseis Que são Bem É um pessoal Bastante inteligente Mas de formas Formas físicas variadas Alguns Tem um garoto cego Que consegue captar ondas De rádio Bem Pessoas Não Não usuais Elas vivem nesse silo E estão Produzindo Esse dirigível Porque eles sabem Que um dia Vai cair água E tudo aquilo lá Vai por água abaixo Mesmo a gente Estava vivendo Num deserto E é justamente Isso que acontece No final do segundo volume Com a água A chuva Ela é completamente Descontrolada Ela inunda tudo E eles precisam Sobreviver Indo pro ar Eu não vou contar Entrar em detalhes De perseguição De quem aparece E tal Mas isso que fecha O segundo O segundo volume Com eles Alçando o voo Para esse dirigível É que essa cena É bem legal Nesse momento A gente tem uma quebra Bem grande Na arte Porque na terra Já está Num momento Mais avançado Onde provavelmente O autor Ele está Com uma Com uma mesa Digitalizadora Ele está fazendo Produzindo A sua história Na versão digital Então o desenho Muda O desenho Ele ganha Esse ar Menos carregado Mais limpo Até porque A gente pode até Pensar De uma forma Que a chuva Limpou um pouco Da poeira Que tinha O mundo anterior E aí o mundo Ele vive Ele se transforma Nesse mundo Completamente aquático E eles tem que Sobreviver Nesse 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 dirigível E aí a história Se desenvolve Eu não vou entrar Em detalhes Porque eu já contei demais Acabei Narrando Descrevendo muito Cada uma das etapas Porque Bem Eu queria passar Mostrar mesmo Essa passagem Que a gente tem De um mundo Mad Max Cru Árido Onde as pessoas Se matam As pessoas Matam outras Para comer a carne Delas E para Tomar o sangue Porque talvez Seja o único líquido Que elas vão encontrar Um mundo Povoado Por pessoas Estranhas Pessoas Por fanáticos Religiosos Por militares Que já não tem mais Bem A única coisa Que eles sabem É matar pessoas E manter o seu território E aí essa história Vai se transformando Completamente O terceiro O quarto volume Por exemplo A água Ela congela E a gente tem Que descobrir Por que a água Congela E vira um deserto De gelo Então Bem Essa revista Acaba passando Por vários apocalipses A terra Começa a se transformar Várias e várias vezes Meio que a gente Está passando Ultimamente Com esse calor excessivo Aí depois faz frio Aí tem inundações Claro que em um ponto Qual é o papel Do Roa Busca Mares Em toda essa jornada E o que ele pode fazer Para salvar o mundo Ou acabar com ele Completamente de vez Enfim Gostei muito da leitura O Félix Vega Ele tem uma produção Bastante vasta Aqui no Brasil Uma das revistas Foi o Fantasma de Pinochet Que ele fez Com o Francisco Ortega Conrad também publicou Já comentei aqui No canal Sobre essa revista Aqui algumas páginas Bem legais Essa aqui da edição chilena Essa aqui da edição francesa Como eles pegam Pontos completamente Antagônicos A questão da baleia Ela Ela é um símbolo Bastante Pontual Mas Importante Na vida Do Roa Busca Mares Até Vai trazer Vai trazer referências E para quem conhece Essas Mitologias andinas Vai ter pistas Sobre o que está acontecendo Na realidade Em toda essa Em toda essa história Aqui um pouco mais Esses extras Embora sejam extras Apenas Artísticos De desenho Nada de roteiro E tal Ou Uma linha de roteiro Falando o que ele estava pensando Inicialmente Ela São extras bem legais Enfim Esse foi Roa Busca Mares Eu estava namorando Essa revista faz tempo Fiquei Na minha No meu carrinho Tentando ver Quando baixava o preço E aí quando Chegou num ponto Bacana Acho que estava Chegou até A 40% De desconto Durante a Black Friday Se não um pouquinho mais Mas não vou lembrar agora Enfim Aí eu comprei E não me Não me arrependi Gostei bastante Da leitura Enfim Esse foi o Roa Busca Mares Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram No arroba Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda muito Sempre a trazer coisas novas Trazer quadrinhos diferentes Para apresentar para vocês Trazer essas discussões Bem Além disso Tem O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Tem entrevistas Tem várias recomendações Todo episódio é recheado de recomendação Então ele acaba se transformando atemporal Procure o Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos